Olá, eu sou Sabrina Freire e este é mais um Poder 360 nas eleições. Faltam 41 dias para o primeiro turno que será no dia 7 de outubro. Nesta semana, os quatro principais candidatos à presidência serão entrevistados pelo Jornal Nacional da Rede Globo. O primeiro será Ciro Gomes, do PDT, que será entrevistado na noite desta segunda-feira. Na terça, é a vez de Jair Bolsonaro, líder nas pesquisas em cenários sem o ex-presidente Lola. Já na quarta, é a vez de Geraldo Alckmin, do PSDB. Marina Silva, candidata pela Rede, será entrevistada na quinta-feira. Os candidatos ao Planalto também serão entrevistados no mesmo dia do Jornal Nacional pelo Jornal das 10 da Globo News. O ex-presidente Lola, que lidera as pesquisas eleitorais, não será entrevistado pela Rede Globo. A emissora não irá fazer a cobertura da campanha eleitoral do PT pelo fato de Lola estar preso em Curitiba. Nesta semana, também serão divulgadas pesquisas eleitorais mostrando como estão os cenários nos estados e também na disputa presidencial. Um dos levantamentos a ser divulgado será o do Data Poder 360, a Divisão de Pesquisas de Opinião do Poder 360. E você pode conferir as pesquisas no nosso agregador e acompanhar como está a evolução dos candidatos na disputa eleitoral de 2018. E na quarta-feira, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil promove o encontro com os candidatos à presidência da República. Geraldo Alckmin, Marina Silva, Henrique Meirelles e Álvaro Dias confirmaram presença. O evento será em Brasília a partir das 9 horas. O horário eleitoral marca a largada pra valer da mais curta campanha desde a volta da democracia. Em 1989, a propaganda na TV durou 58 dias. Agora serão só 35 dias e começa nesta sexta-feira, 31 de agosto. Mas os candidatos à presidência só farão propaganda a partir de sábado. E não se esqueça, no dia 18 de setembro, o Poder 360, em parceria com a revista Piauí, promoverá um debate presidencial. O evento será transmitido ao vivo aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal. Obrigada e até a próxima! E até a próxima! E aí